E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Igor, isso aqui é mais um vídeo da RJ Tutors, galera. Hoje eu vou trazer para o canal aí, galera, os 5 jogos que eu mais curto aí, os 5 melhores jogos aí para Android, galera. Hoje eu vou trazer esse vídeo aí para vocês com muita satisfação. Então vamos aqui entrar aqui no site do Mobizen para a gente poder abrir a tela do celular aqui e fazer a gravação, galera. Eu vou deixar aqui disponibilizado para vocês aí o link do vídeo anterior onde eu mostrei como utilizar o Mobizen. Tinha muita gente aí reclamando aí que eu não tava ensinando como grava, então eu tô usando aqui o Cantazia, tá ligado? Pra gravar aqui o vídeo, galera. Vamos aqui conectado. Vamos esperar ele aqui abrir. Então ele abriu aqui a tela, lembrando que vocês vão precisar aqui do Wi-Fi, tá ligado? Porque ele utiliza aqui o Wi-Fi para poder conectar, que ele tá escrito aqui, ó. Tá ligado? Ele utiliza aí o Wi-Fi para poder se conectar ali e mostrar a tela do celular, galera. Essa tela aqui é bem simples de gravar. Um outro vídeo que eu fiz, eu simplesmente aqui modelei para gravar só a tela do celular, tá ligado? Mas hoje eu vou mostrar para vocês aí a tela do PC inteira, galera. Então vamos aqui colocar aqui no modo fullscreen, para a gente poder iniciar aí a apresentação dos jogos, galera. Então vamos mostrar aqui, vamos abrir aqui em aplicativos. Vamos escolher aqui de boas, aqui vamos ver... Vamos de Smash Hit, galera. Vamos de Smash Hit aqui de boas. Que esse é um jogo zica da balada, galera. Vamos aqui de... Vamos aqui de boa aqui no Smash Hit, tá ligado? Esse jogo aqui é muito foda, galera. Você tem aí umas bolinhas, tá ligado? Você tem que ir acertando os vidros na sua frente para não deixar ele te bater. Aqui tem umas pirâmides. Se você acertar, você ganha mais três arremessos, tá ligado? Tem ali três extra balls, tá ligado? Você vai acertando aqui, bem de boa. Esse jogo é foda demais, galera. Eu acho esse jogo muito foda. Você vai passando aqui dos cenários, tá ligado? E vai ficando mais rápido e mais difícil. Conforme você vai tendo acertos simultâneos aí, Você vai aumentando o seu poder de tiro. Se ele aumentou ali, vocês podem ver que aumentou para duas bolas. E logo menos aqui vai para três. Quando terminar aquele circulozinho ali, vai aumentar para três bolas, tá ligado? Vamos aqui de boa. Vamos acertar ali. Ah lá, mais uma. Tem umas aqui que você nem precisa atirar, tá ligado? Que já passa direto. Mas temos que se não acertar, maluco... É vidro na cara, tá ligado? Ah lá, vocês podem ver que mudou para três bolas. Então, está dando umas travadinhas assim, galera. Mas é porque eu estou fazendo vídeo junto, tá ligado? Que normalmente fica bem de boas aqui o vídeo. O jogo aqui fica bem de boas. Vamos pular aqui para outro jogo. Vamos escolher aqui, vamos ver. Tem umas opções aqui maneiras. Vamos escolher aqui o Sonic Dash, tá ligado? Sonic Dash é um jogo bem... Bem legal, galera. Sonic é da antiga, né? Todo mundo curte aí, eu sei. Vamos aqui iniciar aqui, sem vários personagens. Mas só o Sonic está aberto por enquanto. Vamos aqui de Sonic mesmo. Isso aqui você tem que preencher sempre que for jogar, galera. Você tem que usar ali as rodelinhas de ouro ali do Sonic, tá ligado? Para poder colocar três bonequinhos ali. Para poder iniciar o jogo. É tipo uma ajuda para você ganhar mais crédito, sei lá. Vamos aqui iniciar aqui. Você pula aqui, bem de boas. Dá um rolamento ali no caranguejo, parece. E nesses caranguejos dourados ali, você ganha mais pontos se você destruir eles, tá ligado? Vamos aqui, dá um binguézinho aqui por cima aqui. De boas. Não pode dar mole não, galera. Que se bater a gente perde os pontinhos ali, tá ligado? Que nem eu perdi ele agora. Aqui ele dá um salto e ganha alguns pontos. Para ficar bem de boas. Vamos aqui continuar aqui o jogatino, tá ligado? Sonic Dash, baixem aí, galera. Sonic Dash é pica das galáxias. Zica da balada. Vamos aqui. Acho que deu para ver como é que está, né, galera? O jogo aí. Vamos sair aqui. E vamos colocar aqui o melhor jogo aí, na minha opinião. Que vai ser o Need for Speed Most Wanted. Esse é o jogo, galera. O jogo pica, pica, pica mesmo, tá ligado? Muito foda esse jogo. O gráfico sensacional, galera. Vou botar aqui para vocês ver. Está sem som porque eu estou gravando a tela do PC, tá ligado? Está com som aqui no celular, mas no PC não tem som. Mas se vocês baixarem aí, eu vou deixar os links aí para o download na descrição do vídeo. É bem gigante para poder baixar, tá ligado? Você baixa o arquivozinho APK. E ele vai ter que fazer um download dos dados do jogo. E aí demora para caralho. Fiquei um tempão esperando. Mas valeu a pena porque esse jogo é muito foda, galera. Vamos iniciar aqui a nossa corrida. Com esse carrão aí, galera. Que máquina é essa? Aqui você tem como colocar aqui uns mods, né? Para poder melhorar aí na sua corrida. Você tem aqui refinamento de pneus, presençação de impacto, chassi de reforçados. Para poder melhorar. Mas não vamos colocar nada, não. Vamos iniciar aqui logo a corrida, galera. Vamos aqui bem de boas esperar aqui o load. Porque esse jogo é foda, galera. É muito bom, muito bom mesmo. Se liga no gráfico do jogo, meu irmão. O gráfico do jogo tá lindo, cara. Tá show de bola. Vamos aqui. Tem que fazer no tempo, tá ligado? Ali 1 minuto e 30. Só que se você bater, você perde aí uns segundos de penalidade e a polícia vai te foder também. Clicando ali, arrastando o dedo para cima, você joga o nitro. E você controla aí o carro virando o celular, tá ligado? Você vai dando leves movimentos aí com o celular e o carro vai na direção que você deseja. Vamos dar aqui um like a boss, aqui um nitro like a boss. Olha lá. Bateu, perdeu uns segundos ali. Bati de novo. E caralho, tá foda. Tá foda o bagulho aqui. Vamos aqui de boas. Então, vou tentar concluir aí. Acho que não vou terminar essa corrida não, para poder mostrar mais jogos para vocês, para dar tempo, tá ligado? Vamos aqui de boas aqui. Só fazendo as curvas like a boss. Ali chegou, chegou os caras ali, os tiros, tá ligado? Vamos passar aqui de boas por eles. Vamos que vamos. Let's go. Vamos na velocidade, galera. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Tá terminando. Faltando 1 milha e 800. 600. Passa rápido demais. Mas, vamos aqui, a gente não pode bater, galera. Se bater, vai dar ruim para nós. Vamos aqui dar um, dar um miguezinho aqui para soltar um nitro. Vamos ver aqui se vai dar. Fazer a curva aqui de boas. E aí, caralho, tem alguém me ligando nessa porra, velho. Sempre quando eu estou fazendo vídeo, parece um caralho para encher o saco. Vamos aqui, passar pelos tiros. Porra, filha da puta, me bateu ali, velho. Vai acabar, eu vou finalizar aqui o vídeo. Para não deixar terminar, não. Vamos aqui para o próximo jogo. Vamos aqui de esporte agora, galera. Vamos aqui escolher o FIFA 2014, galera. É isso aí. FIFA 2014 aí para vocês no canal. Ali, bem-vindo, RJ Tutors. Vamos aqui com esse jogo, galera. Eu gosto muito de FIFA, de futebol, de PES 2014. Tanto que tem uns desafios aí no canal. Que eu coloquei para... Porque eu gosto muito. Vamos aqui no Ultimate Team. Para poder iniciar aqui o campeonato que eu estou jogando, tá ligado? Vamos aqui conectando ao servidor. Vai abrir aqui logo, logo... O menu aqui. Vamos clicar em temporadas. E vamos aqui no... No sinalzinho de certo ali para a gente ir avançando. Para poder iniciar a partida. Temos aqui a escalação. O uniforme vai mudar aqui para amarelo. Para poder ficar bem diferente. Vamos aí iniciar a partida. O gráfico do jogo em si ficou... Ficou bem interessante, tá? Em português. O que ajuda bastante aí na hora da gente jogar. De pegar as dicas aí como está ali na tela. Os controles também ficaram bem interessantes. Cada controle dividido. Na sua função. Tem uns botões na tela ali. Você pode... Você pode... Se familiarizar bem ali. Vamos aqui. Do lado esquerdo direcional. Do lado direito ali temos... Pique, passar, fazer finta e chutar, galera. Que quando você está com a bola são essas opções. Vamos partir aqui. E caralho, perdi a bola. Vamos recuperar aqui a bola. De boas aqui. Vamos partir. Vamos que vamos. Fez a finta driblou. Vai bater para o gol. Está parecendo aqui um desafio PES 2014, galera. Vamos esperar aqui a reposição aqui. Vocês vão vendo aí que quando a gente está sem a bola muda ali. Tá ligado? Muda para pique dividida. Trocar, passar, vira, trocar. Fazer finta, vira, chamar o segundo jogador. E chutar, vira carrinho. Vamos aqui de boa chutar para o gol. Gol! No FIFA 2014, galera. Jogando aí no celular, tá ligado? No Android. Vamos aí para o próximo jogo. Vamos aqui de... Para finalizar, galera. Vamos aqui de... De... De zumbi tsunami, tá ligado? Esse jogo aí é bem legal, bem interessante aí. Faz você ficar bem vidrado mesmo. Eu já estou bem, bem avançado no jogo. Então, já começo aí com quatro zumbis. E esse jogo agora vai travar um pouquinho. Porque o celular já está bem... Bem carregado de tantos jogos que eu abri, tá ligado? Mas é o básico aí. Você tem que ir comendo os cérebros, né? Vamos dizer assim, comendo os cérebros. E acumulando aí a sua horda de zumbis. Né? Tá travando pra caralho aí. Eu vou... Vou logo, logo finalizar esse vídeo aqui para parar de travar. Mas o jogo é bem interessante mesmo, galera. Vamos esperar aqui passar um pouquinho para a gente poder finalizar. Tá travando demais. Tá ruim demais jogar assim. O objetivo principal é ser juntar zumbis e... E sempre aí estar concluindo as missões que o jogo dá. Vamos aqui finalizar, galera. Vamos sair aqui do modo fullscreen. E fazer aqui o... O logout aqui, tá ligado? Eu vou descer nessa tela aqui. Para a gente poder finalizar. Clica aqui em ok. Então... Então é isso aí, galera. Conto com vocês aí com... Com o like favorito aí no vídeo. Se inscrevam no canal para ajudar na divulgação. Conto muito aí com a ajuda de vocês aí para o nosso crescimento, tá ligado? Então é isso aí. Até o próximo vídeo e... Falou!